Nós fomos convidados para tocar na recepção do presidente Emmanuel Macron aqui em Brasília. Nós vamos tocar a Sinfonia da Alvorada, não ela toda, que é uma sinfonia composta por Vinícius e Tom para a inauguração de Brasília. A gente vai tocar o terceiro movimento, que é a chegada dos candâmios, que foram aqueles que construíram a Brasília. E estar aqui numa praça onde representam os três poderes de todo o Brasil, é assim, ao mesmo tempo, é uma representatividade enorme poder estar aqui e mostrar a cultura, que a Maré também tem cultura, que não é só violência, que as chovelas têm cultura, sim. Receber esse convite é uma honra, que isso vai passar para todos os nossos alunos. A gente está atendendo a 4 mil alunos na comunidade da Maré, então quando eles voltarem para as aulas, para as monitorias, tio, você foi para Brasília, você conheceu o presidente, sabe? Então, isso é uma coisa que nos honra. Muitas vezes as pessoas olham para a música clássica e acham que a música clássica é exclusiva. A nossa proposta é exatamente o oposto, é incluir o máximo de pessoas possíveis através da música e através da música clássica. E eu acho que a gente estar aqui hoje é uma forma de a gente incluir não só os nossos alunos, mas a favela inteira. Nos honra, é uma alegria. A gente se sente aqui representando um pouco de todos os projetos sociais, de quão importante é a Lei Rouanet para todos esses projetos sociais. Então a gente sente essa responsabilidade de estar, de certa forma, representando um pouquinho disso também. Eu acho que é muito significado também de esperança. Trazer esperança, trazer um olhar de coisas boas e positivas, trazer um olhar de que a gente pode ir muito além daquilo que o nosso lugar determina. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti